Meu nome é João Paulo Rassi, sou artista pesquisador, moro no Rio de Janeiro. Meu trabalho trata principalmente da questão da habitação no contexto das cidades contemporâneas. Um dos trabalhos que eu apresento é a série Impropriedade. Esse trabalho foi realizado entre 2011 e 2016, a primeira etapa, que foi essa pesquisa de campo. Eu acompanhei durante esses cinco anos algumas obras relacionadas aos Jogos Olímpicos de 2016. O trabalho consiste no inventário das fachadas desses lugares que foram desapropriados. Eu criei uma coleção de aproximadamente umas 30 e poucas imagens. Em 2018, eu cheguei a esse resultado, que foi a exposição imprópria no Centro Municipal de Arte Helio de Sica. Esse último andar onde a exposição foi realizada, ele estava sendo reconquistado, é um lugar que ficou fechado por muito tempo. E que a gente sabe que o investimento público em cultura aqui é bem precário, né? E ele foi um diálogo interessante, né? Porque eu imprimo essas imagens em grande escala, em lambi-lambi, em papel precário, e instalo elas nesses tapumes de MDF. E a intenção é criar um diálogo entre o suporte e os acontecimentos, os fatos que ocorreram. Outro trabalho também que se relaciona com essa pesquisa é o vídeo vias. Eu me apropriei do momento exato da implosão da Perimetral, num vídeo público, num vídeo da Prefeitura, um vídeo promocional. E eu corto esse exato momento, crio um looping e sincronizo com o áudio de uma respiração ofegante, né? E outro trabalho também é o Conjunto de Esculturas Legado, que é aquela coleção de 17 moedas dos Jogos Olímpicos 2016. Primeiro eu coleciono todas as moedas e depois eu posiciono uma a uma nos trilhos do VLT, pra eles criarem essa escultura. E aí, com esse esmagamento, com esse apagamento, eu crio essa série. E tenho me aprofundado nessa pesquisa e investigando principalmente os efeitos que alguns fenômenos sociais exercem sobre a configuração das cidades e como isso reverbera na gente, né?